Vem cá MC Gui, vem cá MC Gui, vem cá Grande Gui, você tá bom? Tudo bem? Tá contente de estar de novo no Mega Senha? Claro mesmo Vão fazer sair muito dinheiro aqui Vambora, né? Vocês sabem que MC Gui, deixa eu contar uma coisa pra vocês MC Gui tem 6.800.000 e um seguidor Sabe o que é o On? Instagram, Instagram Instagram, Instagram Sabe o que é o On? Sabe o que é o On? É a namorada dele que ele tem Tu tá namorando, me fala que tu tá namorando um tempão, é isso? Mas tem E me fala que tu deu um anel dela que custou 800 mil reais Mentira 8 milhões de reais Mentira 80 milhões de reais Põe o anel aí Ó o anel, ó o anel Eu tinha uma aliança Eu não uso mais aliança Nem eu Porque qualquer brinco eu saio quebrando, já jogo fora Eu também não uso uma raça diferente Eu acabei quebrando uma que valia mais de 50 mil reais É por isso que eu falei Quebrou aliança? Barbaridade Quero dizer pra vocês o seguinte Vai me seguir? É um grande amigo É um querido É um sucesso absoluto E ele vai cantar pra gente aqui no... Entre o primeiro tempo e o segundo tempo Ele vai cantar pra gente o que, Gui? Vai cantar talentinho? É, no talentinho É a música que eu fiz que me ensinou, mano E o que que é o talentinho aí? Conta aí O que que é o talentinho? Pra mulher mexer a bunda Mexer a bunda no talentinho, entendeu? No talentinho? É, no talento Coisa bonita Quer dizer, a mulher tem que ter um talentinho pra mexer a bunda? No talentinho Divadiva Divadiva Divagarinho Grande MC Gui no talentinho Essa eu vou usar agora Essa eu vou usar agora Eu vou conhecer a menina pra dizer assim Você vai falar assim, ó No talentinho Divadiva Divagarinho No talentinho A Cofri também me manda embora MC Gui, muito obrigado Obrigado